Casal, até agora as empresas focaram nos produtos e em preços. Como mudar o modelo de negócio para colocar o cliente no centro? Hoje nós estamos vivendo uma revolução da informação. Cada vez mais, não mais basta ter um produto de qualidade, um produto que tenha uma diferenciação no mercado. Hoje, cada vez, a diferenciação do mercado é feita pela qualidade do serviço que você proporciona. Então, vantagem competitiva hoje é proporcionar um serviço ao seu cliente diferenciado. Então, baseado nas informações, conhecer o seu cliente e proporcionar um serviço diferenciado passa a ser, nessa revolução da informação que nós estamos vivendo hoje nas organizações, um fator competitivo e uma vantagem e um fator de diferenciação entre as organizações no mundo de hoje. Dentro disso, o que é o saneamento de dados e por que as empresas devem se preocupar em fazê-lo? O saneamento de informação nada mais é você ter uma informação apta a ser consumida pela organização. É você poder ter uma informação confiável para a sua tomada de decisões. Muitas das empresas acabam tendo uma decisão calcada em informações não confiáveis ou duplicadas. No mundo da informação, este ativo é tão importante quanto um ativo financeiro. E tem que ser tratado com o mesmo cuidado do ativo financeiro. Então, sanear os dados, ter dados confiáveis e, sobretudo, atualizados é fator crítico para que você proporcione um serviço único para os diversos canais de acesso ao seu cliente. Então, tendo a possibilidade de ter uma informação saneada e qualificada, você consegue atender aos seus clientes nos vários canais de acesso de uma forma única e, com isso, tendo uma vantagem competitiva no mundo das organizações com a revolução da informação. Esse parece ser um caminho bastante longo. Onde as empresas, de modo geral, estão hoje ou se tem um segmento ou um perfil de empresas que lideram essa mudança? Hoje, a revolução da informação já traz uma série de empresas que estão totalmente calcadas ao seu modelo comercial na informação. Então, quando nós vemos um modelo comercial como visto pelo Uber, onde o tratamento da informação é o seu principal ativo, onde ele coloca, através do suporte da informação, um consumidor do serviço com um provedor de serviço, ele funciona como um intermediário dessas duas coisas. Então, o modelo comercial acaba transformando totalmente de uma área focada para um produto para uma área focada no cliente. As organizações hoje, via de regras, começam a ter as informações descentralizadas. Nos vários canais de acesso, com seus sistemas suportando esses canais de acesso, eles possuem, nesse departamento, nesta área, todas as informações para tocar o seu processo. Se eu estou em um departamento de call center, de autoatendimento, você começa a ter todos os sistemas com as informações para tratar aquele cliente. O que ocorre, hoje em dia, é que o cliente acessa diversos canais simultaneamente. Então, ele pode acessar a um site, ele pode acessar a uma loja física, se for um varejo. Então, eu preciso que todos esses sistemas se conversem e que as informações sejam consolidadas de forma única. Para que, quando o cliente for acessar qualquer um desse canal, ele espera que ele seja visto como único. Se ele fez uma interação com a organização no dia de ontem, ele espera que, ao acessar, hoje, a organização por um diferente canal, todos esses canais saibam da interação que ele fez hoje. Então, esse tratamento da informação centralizada é que é, hoje, um diferencial competitivo nas organizações. E isso é proporcionado por esta nova revolução da informação, como eu disse, onde a informação, o dado, é tratado como um ativo muito importante nas organizações, a ponto de eles remodelarem os seus modelos comerciais atuais.